O termo da observabilidade é relativamente novo, e na prática sim. Na indústria de software ele é relativamente novo. Na prática a gente pode entender isso da observabilidade, mas não se limitar a esse entendimento, como se fosse um monitoramento contemporâneo. Porque se for pegar antigamente um ambiente on-premises tradicional, o pessoal que tinha na prática um data center e tinha servidores fixos lá, você fazia aquele monitoramento tradicional no qual você monitorava alvos fixos, se você tinha 10 servidores, eram aqueles 10 e pronto, não era muito elástico, nem nada. E quando você começou a ir para a nuvem pública, ter esse aspecto da elasticidade, você tem talvez alvos móveis para pegar, porque você pode ter 10, 20, 500 servidores para você monitorar em um eventual pico, você tem coisas que são um pouco mais complexas, e que passam a ter, por exemplo, a questão de, olha, talvez eu esteja com um problema em 5, 6 servidores, mas no universo de 600 o problema não está impactando nada no meu cliente final, então eu vou ignorar. Então você passa a ter a junção daquele monitoramento tradicional com coisas como o APM, monitoramento de performance, você tem a gestão de logs também, que se você tem eventualmente um ambiente que é volátil, você pode ter máquinas que duraram poucos minutos, onde que você vai entrar para ver aquele log da transação que aconteceu, aquele servidor já não existe mais, então isso tem uma outra conotação, e tem a questão, a última perna comum da observabilidade, é o que o pessoal chama de tracing, que é diferente do APM que você mede probabilisticamente, olha, tem tantos por cento de transações com erro, a minha degradação está ficando evidente aqui, é um negócio muito mais de percentil, métricas, o tracing é, cara, eu quero pegar um grão de areia, aquela transação que deu um problema, por onde que ela passou, quanto tempo que levou e tal, então essa junção é de certa forma o que o pessoal entende como monitoramento contemporâneo, mas eu e o Emil Fonte tem discutido bastante até, se você pega um time de produto, um produto digital que você quer acompanhar, se está saudável ou não, essas métricas que são engenharia, disponibilidade, tudo, são uma parte do processo, e existe uma junção disso com métricas de negócio também, que você vai pegar, olha, cara, como é que eu sei se o produto está indo bem ou se está indo mal, a receita daquele produto está melhorando, eu estou tendo um churn reduzindo, eu tenho métricas que são qualitativas, e a junção dessas práticas de observabilidade com métricas de produto que eu vou usar para direcionar, para priorizar o que vale mais para uma empresa, a gente tem chamado um pouco de product ops, essa questão de você usar na prática características que são parte monitoramento, parte métricas de negócio, para realmente decidir, cara, o que vale mais para aquela empresa, se é construir uma nova feature que algum cliente pediu, ou se é pegar alguma coisa que está doendo, e que pode ser resolvida, tipo, olha, o churn está acontecendo muito porque, sei lá, aquele cliente não completa uma transação, se tal coisa aconteceu, né, e aí você ter uma tratativa, né, do roadmap guiada por dados, em cima do que realmente está sendo percebido dentro daquele ambiente, né, então isso é o que a gente pode chamar de observabilidade, juntando, né, com uma métrica a mais de negócio e produto, o product ops, né, uma visão guiada por dados, para você continuamente saber o que vale mais para aquele produto, naquela entropia toda que pode existir, né. Sim. E esse conceito de observabilidade, observabilidade, ele cresceu muito forte vindo da engenharia, mas eu quero expandir o contexto dessa palavra, desse termo. Com a literatura clássica de XP, principalmente, eu não lembro se é só da segunda edição ou da primeira do livro do Kitbeck, ele falava muito de informativo workspace, né, é um ambiente informativo que era aquele, que a gente tratava que era só o quadro do cambanzinho, mas que, na verdade, na literatura, o Kitbeck sempre ressaltava isso, que era para ser uma dashboard, ou um ambiente exclusivo do time, onde deveria ter todas as informações necessárias para o time fazer o trabalho, que eu acho que conversa muito com o modelo que você está desenvolvendo, está escrevendo sobre isso, com aquela... Você precisa ter uma gestão integrada do seu produto, e era muito isso que falava o ambiente informativo do Kitbeck. Então, eu trouxe esse conceito do observabilidade, que é uma prática que muita gente ouve só na engenharia, mas para linkar com a própria vida do produto. Acho que combina, conversa muito com o que você falou, o que você explicou, o que você desenvolveu. Sim, parece que sim, cara. Parece que sim. Mas está bom. Aí, cara, como eu estava falando, eu tive um ambiente muito fértil para a experimentação, Natália, que acabou desenvolvendo várias coisas, e em 2000... Nessa época, eu ainda estava me equilibrando entre crafters e Thaler, em 2017... Em abril de 2017, eu saí da crafters e fui ficar integralmente na Thaler. Aí foi que, de fato, eu virei diretor de operações, né? Eu não era mais adiante o coach já há algum tempo, porque o pessoal já tinha evoluído muito. Então, eu ajudava muito mais na questão de operação. Aí o Rafa falou, ah, cara, o que você faz é meio que papel de diretor de operações e tal, e segue dessa forma. Então, foi quando eu passei a me dedicar mais à Thaler, mas também naquela situação de que, cara, eu não quero fazer só isso e eu preciso ser bilável, tá? Então, o que aconteceu? A gente começou a levar para fora o que a gente tinha feito dentro da Thaler. Eu tinha uma documentação bem pobre, mas, por incrível que pareça, minha memória é horrível normalmente, mas eu tinha uma memória muito grande, eu acho que porque me impactou bastante. Então, eu tinha uma memória muito grande do que tinha acontecido na timeline, na história da Thaler, nessa mais recente. E aí, cara, a gente acabou sendo contratado pelo CIASC, o Centro de Informação e Automação daqui do estado de Santa Catarina. Era um... Era começar a transformação, começar não, dar continuidade a um processo de evolução, de processo lá, e eram mais de 100 devs já na época, tá? Vários gestores, vários P.O.s e tal. E também foi uma grande oportunidade para a gente já escalar o que a gente tinha feito num time menor dentro da Thaler. Ali no CIASC, eu comecei a fazer um diário de bordo. Então, o primeiro dia, tá, 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 tá. As coisas mais importantes que aconteciam no dia, eu escrevia. Já para terminar o CIASC, a gente fechou com outro cliente que eu também comecei a fazer o diário de bordo, tá? E aí eu já tinha um registro histórico do que estava acontecendo com os clientes. E nisso, a gente começou a atender outros clientes, a gente atendeu a Easy Invest, a gente atendeu a Smart Fit, a gente atendeu a WI Digital, e esses caras todos, eu tinha um log muito rico sobre o que a gente estava fazendo nesses lugares. Chegou um dia, acho que em 2018, metade de 2018, cara, que foi quando, de fato, esse produto começou a ganhar forma, eu estampei ali na minha parede todos os meus diários de bordo. Eu peguei tudo que estava em caderno, porque era sempre de viagem e tal. Hoje em dia, a gente atende 100% remoto. Mas naquela época, eu ia viajar até os lugares e tal. Eu anotei, tirava, eu chegava de viagem, cara, podia estar cansado. Mas ainda com o negócio fresco, na minha cabeça, eu tomava um banho, comia alguma coisa, sentava aqui, exatamente nesse mesmo escritório aqui, escrevia e jogava na parede. Jogava na parede. Jogava na parede. Semana 1, semana 2, semana 3, até o fim do trabalho, que são 12 semanas. E depois de fazer isso com 5, 6 clientes, e de contextos completamente diferentes, a WI trabalha com marketing, com software de produto de marketing multinível. A Easy Invest trabalha com investimento. A Smart Fit trabalha com academia. O Ciasco é uma empresa de mista, que trabalha com... Agora eu puxei o carioquês forte. É uma empresa de mista, é meio estatal, meio privada, que trabalha com desenvolvimento de software para todos os órgãos de governo de Santa Catarina e, às vezes, até para fora. Fiz grandes amigos lá. Uma delas, a Cristiana Ortman, que é uma pessoa sensacional, que assumiu até a agência de desenvolvimento lá. Então, eu tinha vários contextos diferentes, mas, quando eu olhava para esse cara que eu coloquei na parede, eu falava, cara, na WI eu fiz isso na primeira semana, na Easy Invest também, eu comecei a anotar um padrão. E aí, em cima desse padrão, foi que a gente começou, aí eu chamei o Rafa, chamei a galera e tal, a gente começou a desenvolver o que hoje a gente chama de governança corporativa de produtos digitais. Então, ela nasceu diretamente das trincheiras. Ela não nasceu assim da cabeça de uma pessoa muito louca, do Agile, que falou, ah, cara, vou criar um modelo para ganhar dinheiro ou para vender consultoria ou para vender treinamento. Ela, literalmente, ela nasceu das trincheiras de diários de bordo. Mas, para cá, no finalzinho do atendimento da Smart Fit e mais com a SoftFox, que é uma empresa lá de Pato Branco, o registro já passou a ser digital. Mas a gente já tinha a compilação desse produto, que é a governança de produtos digitais. Eu vou passar aqui, cara, por algumas coisas. Então, o que eu acabei de falar, aconteceram problemas que a gente já tinha um foco no problema muito antes de ser moda. A gente sempre gostou muito de... Cara, qual o problema que você está querendo resolver? Qual o problema que você está querendo resolver? Foi um dos motivos de eu ter me tirado do Scrum. O Scrum já vem com uma fórmula meio pronta e é um negócio focado na solução. A gente prefere olhar o problema e olhar pela perspectiva do problema. Então, agora eu vou ler uma colinha aqui que eu até vou ter que andar um pouquinho mais rápido. Eu estou com tempo, não sei vocês e o quanto pode passar. Mas os problemas que a gente identificou, cara. As cerimônias, e eram cerimônias, não eram cadências. A gente parou de usar cadência porque cerimônia dá uma ideia de ritual, que eu estou fazendo aquilo só porque um padre ou um pastor ou um pajé mandou eu fazer. Então, a gente desconectou de cerimônia e passou a chamar de cadência. Mas, como a gente estava trabalhando a transformação e a evolução dessas empresas, aqui ainda está como cerimônias. Então, cara, cerimônias sem propósitos e totalmente indisciplinadas. Fora de foco, não fazia o que ela estava... o que ela tinha sido montada para fazer. Uma governança completamente desconectada. Essa governança que a gente criou, a gente tem um ciclo, eu vou mostrar a imagem para vocês, e vocês vão ver que cada um dos quadradinhos desse ciclo já existe no mercado. Ou embaixo do método Kanban, do David Anderson, ela é fortemente baseada no método Kanban. Mas, por exemplo, o Story Map já vem de quantos anos que já existe. Qual o problema que a gente identificou e que a gente começou a resolver? Cara, esses caras estão sempre desconectados. Você não tem o output de uma cadência sendo o input de uma próxima cadência ou de uma tomada de decisão. Você praticamente... É por isso que até que chamam de cerimônia. Eu faço isso porque está no Scrum Guide. Eu faço isso porque, sei lá, meu gerente mandou eu fazer. Então, você não tem muito propósito conectado. Então, é o que a gente chamou de governança desconectada. E aí, o que a gente criou? A gente criou ferramentas. Aí, sim, foi sacada a nossa. E é o grande diferencial disruptivo que eu imagino dessa governança é que a gente criou ferramentas e inovações, buscou inovações para conectar esses caras todos, para formar uma governança que todo mundo esteja remando para o mesmo lado. Você também tem uma dificuldade... A gente detectou também uma dificuldade muito grande de compartimentação de informações para tomada de decisão. Então, cara, isso ainda acontece, Natália, até hoje, para vocês verem como é uma questão muito difícil você disciplinar esse tipo de coisa. É por isso que o nosso carro-chefe... Não é carro-chefe, nosso mote, o nosso slogan, cadência, disciplina e organização. É muito difícil você disciplinar uma empresa, mesmo com uma gestão mais contemporânea, de compartimentar a decisão. Cara, agora a gente está falando de flight level 13, a gente está falando de portfólio, a gente não está falando da história. É muito fácil você ficar navegando entre um micro e um macro se você não tiver a disciplina correta. Então, a governança ajuda muito nessa compartimentação de informações para tomada de decisão. Dificuldade muito grande de visualizar e gerir atividades. Acho que cai muito nessa questão da observabilidade que você estava falando. O próximo também cai nessa questão da observabilidade, que é roadmaps obscuros. Cara, existe um roadmap, alguns eleitos sabem sobre esse roadmap, mas e o resto da empresa? As pessoas não sabem o que está acontecendo, não sabem por que está fazendo e não sabem o que vem na frente. dificuldade na transmissão de conhecimentos, times desconectados, um altíssimo custo de coordenação e um alto impacto da variabilidade e da fragilidade sistêmica. Eu deixei para falar um pouco mais sobre esse último, porque a gente, hoje em dia, na minha relação, na minha bolha, vamos chamar assim, está sendo mais difícil de ver isso. Mas era muito comum antigamente você falar, cara, a gente precisa reduzir. Você ouvir alguém falar assim, cara, eu preciso reduzir a variabilidade. Cara, o dom, se estiver do teu lado e você falar isso, ele vai te dar com um tacap na cabeça. Porque, cara, você desenvolver produto de software, você trabalhar com conhecimento, a variabilidade, ela é inerente desse tipo de trabalho. Você tem que abraçar a variabilidade e aprender a lidar com ela. Você não tem que eliminar a variabilidade. Você elimina a variabilidade numa indústria que vai construir 100 mil carros iguais. Você elimina a variabilidade numa pastelaria. Você elimina a variabilidade em trabalhos que são completamente repetitivos e que você ontem faz exatamente a mesma coisa que você fez nesse tipo de ambiente, que é o Fordismo, que é o Taylorismo. Nesse tipo de ambiente, você não quer variabilidade porque não é um trabalho criativo. Mas se você estiver criando um novo carro, já que eu citei Ford, você vai querer variabilidade porque se você não tiver variabilidade, como que você vai inovar? Então, a variabilidade, ela não é uma vilã dentro do trabalho do conhecimento e a gente precisa de meios de lidar, de aprender a absorver e trabalhar com essa variabilidade. Como eu disse, as bases desse trabalho é o método Kanban do David Anderson, o Enterprise Service Planings também do David Anderson, o Fit for Proposy, isso vem um pouquinho mais recente também porque eles lançaram mais recentemente. A gente está incorporando elementos do Fit for Proposy nessa governança, principalmente para questões de roadmap e direcionar também a Service Delivery Review para o Fit for Proposy, para entender como está a tua operação, como é que está funcionando. Já citei várias vezes durante essa conversa aqui o The Principles of Product Development Flow, que é do Don Heinertsen. Depois você pode botar isso em card, em comentário, sei lá, em descrição. Outstream Kanban do Patrick Steyart, que foi assim, dentro da Thaler, foi uma... Tanto esse quanto o próximo que eu vou falar, que são os Flat Levels do Claude Leopold, foi uma virada de chave mais recente que a gente teve que foi bem importante para ajudar a gente a organizar a nossa operação. A teoria dos sistemas e da complexidade, aí são vários autores, o David Snowden, a Melanie Mitchell, a Donela Meadows, o Rutherford e James Glick, Story Map do próprio Jeff Payton e Análise de Assimetrias do Taleb, que também é um trabalho relativamente recente que a gente vem incorporando na governança, mas que a gente já tinha bastantes elementos deles. Onde a gente já aplicou essa governança, como eu falei, na Thaler, ela nasceu dentro da Thaler, ela nasceu nas trincheiras da Thaler, no Ciasc, na Easy Invest, na WI, na Smart Fit e na Soft Focus, foram os principais clientes. Como só tem eu, hoje em dia, aplicando esse trabalho, a gente ainda não consegue escalar, porque apesar de a gente ter muitas coisas que são comuns já dentro da gestão de processo de software, em vários lugares, a junção dessa coisa toda, as pessoas precisam ter lido ou ter buscado o mesmo tipo de conhecimento, por exemplo, que eu e o Rafa buscamos. E meio que na sequência que a gente buscou. Então, hoje a gente considera que existem duas pessoas no Brasil, mas isso não quer dizer muita coisa também, mas hoje a gente considera que existem só duas pessoas no Brasil capazes de aplicar essa governança, o que dificulta para a gente demais escalar, que sou eu e o Rafa Cáceres. E o Rafa Cáceres é o CEO da Thalia, ele tem que tocar outras coisas, ele não pode tocar a governança. Então, é um trabalho bem artesanal, a gente atende muitos clientes ao mesmo tempo, a gente faz uma seleção, a gente diz não, enfileira bastante coisa e tal, e é assim que a gente tem conseguido tocar. Uma parte muito importante desse trampo são as balas de prata. a gente na gestão, a gente tem meio que uma aversão na gestão de software, principalmente na gestão moderna, na chamada gestão moderna, de que também por um artigo lá do Frederick Boots, que There is No Silver Bullets, é muito famoso lá, de 85, sendo que, cara, na verdade, o artigo dele está correto, e a gente falar que existem balas de prata dentro da gestão também está correto. Eu também tenho um artigo bem específico sobre isso, que fala do nível de abstração. Cara, dependendo do nível de abstração que você esteja, você tem algumas balas de prata. No artigo eu até comento que, cara, eu preciso fazer um mergulho no óbvio. Cara, você quer ver uma bala de prata simples? Eu preciso respirar, tu precisa respirar, o Bruno precisa respirar para estar codando. Eu preciso me alimentar, você precisa se alimentar. Isso é sensível ao contexto? Isso é dependente do contexto? Não, isso não é dependente do contexto. Esse é o nível de abstração máximo lá. Eu preciso estar vivo para codar. Isso não é sensível ao contexto. Então, você vai descendo um pouco a abstração e vai entendendo qual é a fronteira do contexto para o contexto, Lester. Cara, onde o que realmente é sensível ao contexto e o que não é sensível ao contexto. E aí, cara, a gente chegou à conclusão de algumas práticas que são intercambiáveis. Porque, cara, eu fico um pouco chateado com alguns consultores que usam muito a questão do contexto como uma máscara. Como, ah, cara, isso aí depende do teu contexto. Eu não vou te responder isso, não, porque isso depende do teu contexto. Eu preciso estar no trabalho junto contigo para entender teu contexto para ver se isso aqui faz sentido. Cara, você realmente acha que story mapping depende de contexto? Road mapping depende de contexto? Análise de capacidade depende de contexto? Análise de negócios depende de contexto? Replenishing do fluxo depende de contexto? Você rodar uma service delivery review depende do contexto? Você rodar uma risk review depende de contexto? Você rodar revisões do teu story mapping do teu roadmap depende do contexto? Você analisar, codar, testar, homologar e fazer deploy depende do teu contexto? Você fazer uma gestão correta de dependências, dependências entre itens, dependência de revisão, dependência de especificação, de conhecimento, dependências burocráticas, de produtos externos, de infra, de arquitetura. Cara, isso depende de contexto? Não, cara, isso não depende de contexto. Toda empresa que desenvolve software precisa fazer isso. Então, a gente não se esconde atrás da máscara do contexto. A gente encontrou umas balas de prata e também aquilo que eu falei, que eu coloquei no meu diário de borda aqui na minha parede ajudou demais em encontrar essas balas de prata também. Então, são coisas que eu precisava fazer e que eram práticas porque o que a gente vê muito no ágio, né, cara? Eu já escrevi sobre isso no meu blog pessoal, acho que lá em 2009, 2010. Acho que o título era esse, se não me falha a memória. Copia em princípios e não práticas. Cara, eu já mudei de ideia. Vamos mudar de ideia um pouquinho também. Existem práticas que são, sim, intercambiáveis entre contextos, cara. Nem tudo é sensível ao contexto, tá? Mas isso aqui eu já comentei para alguém. Quer falar alguma coisa? Então, só comentar. Nesse contexto, inclusive, até fazer o termo contexto de novo, mas, assim, existem várias práticas, por exemplo, nesse mundo de aulas da DevOps, CRR, etc e tal, no qual você tem algumas práticas que são muito desejáveis, né, você pode dar, inclusive, liberdade para o cara escolher como que ele vai fazer. Você vai falar, olha, você tem que fazer isso aqui. Então, por exemplo, ah, você vai fazer um processo de deploy automatizado. Puta, nem que, ah, beleza, eu não tenho teste automatizado. Beleza. Cara, beleza, você joga o teu artefato em algum lugar com menos segurança do que você poderia, mas o fato de você automatizar não está piorando o seu processo, né, assim, você vai para um nível. Teve um outro cenário que a gente pegou. Teste automatizado, desculpa, a gente te ouve, teste automatizado não depende de contexto. Não, exatamente. Não, e vai te ajudar, e, assim, mesmo que você não tenha teste automatizado, o fato de você fazer um build automatizado e publicação do artefato para algum lugar vai te ajudar a perceber, a aprender mais rápido, né, porque você vai gastar menos tempo operacional fazendo aquilo ali. E tem algumas coisas que são engraçadas. Gente, o Milfão participou desse trabalho comigo. Tinha um lugar que a gente chegou que tinha, puta, muita gente fazendo software e os caras, cara, a entropia enorme nasce, o processo de desenvolvimento era bem complicado e o cara tinha um, puta, um acoplado ali de, puta, de módulos e diadons, como ele chamava, etc e tal, e eles não queriam versionar aquilo ali direito, né. Ele falou, cara, não, eu não vou versionar porque não está estável. Eu falei, cara, se você não versionar, nunca vai ficar estável. Então, assim, vamos pegar um critério básico. Você acha que está ruim, chama de versão 0.1, você acha que está bom, chama de versão 0.9, daqui a pouco você vai caminhar para o 1.0, 1.1 e tal, mas se você não tem uma forma de limitar a entropia, que é assim, o versionamento, é um consultor muito simples, né, ele te ajuda a dar visibilidade sobre, beleza, em que ponto que eu estou, eu melhorei com relação a versão, eu piorei, e tem algumas coisas que são realmente, cara, só falar, olha, se você não estiver trabalhando corretamente com o versionamento do software, você nunca vai conseguir produzir alguma coisa com o mínimo de consistência. Você vai ter, cara, aqueles sprints loucos ali, coloca 50 mil coisas em produção, depois corrige 49 mil, né? Então, eu acho que, sim, existem práticas que, independente do contexto da burocracia da entropia que você está, elas vão te ajudar a produzir melhor, e elas deveriam ser tentadas. ou eventualmente você vai falar, olha, beleza, vou fazer um build automatizado, mas eu não vou fazer um build que inclua o aspecto XPTO aqui, porque isso aqui, puta, não está maduro ainda. Beleza, mas você vai automatizar, você vai fazer um processo mais eficiente, que vai te permitir experimentar e aprender mais rápido, e aí você fala, olha, puta, está o aspecto aqui, eu não vou automatizar desse jeito aqui, porque senão vai me dar um problema. Mas, assim, existem sim várias práticas e boas práticas, né, que vale a pena você tentar aplicar, até para você amadurecer, né, mais rápido, sobre algum contexto para você poder reduzir um pouquinho a entropia. Então, eu acredito nisso que você falou, assim, acho que tem vários princípios e práticas, se você não tem nada, se você está, puta, tentando sair daquela areia movidiça, só de você aplicar a colívia, você vai chegar no nível de estabilidade e entropia melhor, né, então, vale você tentar, até que você tenha uma ideia melhor ainda para resolver aquilo, mas, no primeiro momento que você não tem nada, tem algumas balas de prata que, no mínimo, te levam para um cenário mais conhecido e visível, né. Exato, exato. É, cara, o que eu falo muito é o seguinte, cara, desconfie do consultor que fala que tudo depende do contexto. O Alexandre Magno fala muito isso também. Não, eu até acredito, eu até acredito, assim, que nenhuma prática, ela depende de contexto, muitas vezes, depende de momento. Por exemplo, teste, você precisa escrever teste para fazer um deploy para rodar uma pipeline? Não, mas se você não faz teste, você consegue deployar, você consegue entregar o seu software em produção, mas se você não faz teste, você está errado em todas as metodologias existentes, inclusive cascata. Então, você só assumiu que você está errado e tem que reconhecer isso, você está descumprindo um artefato super importante em qualquer metodologia já feito até hoje. não é o momento, primeiro eu preciso entregar uma pipeline para colocar a introdução de forma automatizada para resolver outra métrica. Eu acho muito interessante aquele modelo do Accelerate, do livro, de você triangular algumas métricas que elas se anulam, por exemplo, você mede quantas vezes você faz rollback, mas você mede também o seu tempo e o seu cycle time, lead time, e volume, e frequência de deploy, de quantas vezes você faz deploys, entregas. Então, tem um trade-off aí, você vai aumentar a frequência dos seus deploy, mas com certeza se você não faz testes, você também vai aumentar a quantidade de rollback. De rollback, sim. Na sua aplicação. Então, quando você começa... Isso naquele contexto daquele livro clássico que eu gosto da Toyota, que é o Toyota Way, eles tinham um projeto lá, quando eles fizeram aquele projeto do Lexus, que tinha um caos bem engraçado que era o seguinte, os diretores da Toyota estavam muito incomodados porque nem os próprios diretores e nenhum amigo próximo tinham super bom salário, grana e tal, mas ninguém queria ter um Toyota, todo mundo queria ter BMW, Mercedes e tal, e os caras não ficavam em paz com aquilo. Eu falo, puta, o maior montador do mundo já, super confiável, todo mundo admira, mas por que que ninguém do nosso ciclo aqui quer ter um Toyota, né? E aí foi quando emergiu internamente dessas inquietações lá o Lexus, que é a marca de luxo da Toyota, e eles fizeram um projeto do primeiro Lexus, eles tinham uma premissa lá que eram quatro valores, eu não lembro agora todos, mas que era o que eles chamavam de no compromises, então o que que eles queriam? Eles queriam ter um carro bonito, mas que também fosse bom de aerodinâmica, aí você fala, cara, mas uma coisa conflita com a outra, etc e tal, e aí ele queria ter um carro muito, muito potente e rápido, mas que não fosse mais beberrão, por exemplo, que uma BMW. eles foram inteirando com isso e aí você começa a ver, fala, cara, você pode ter eventualmente uma dualidade, mas você, se você busca, olha, eu quero melhorar e eu quero ter métricas, né, que talvez pareçam conflitantes, mas que você vê que se você medir corretamente e inteirar, você consegue melhorar em ambas, né? Eu acho que ter esses indicadores e ver, cara, o que que hoje é um fator de qualidade para aquele produto, para aquela equipe e tal, que você busca melhorar naquilo, você vai perceber que algumas premissas que era até, ah, não, beleza, eu não consigo melhorar a velocidade sem aumentar o consumo. Às vezes, eu estou ali uma premissa incorreta, você pode melhorar, sim, talvez sejam iniciativas diferentes que você vai ter que percorrer para chegar a colher, mas tem coisas que, assim, não é que uma escolha te inviabiliza a alcançar outra, né? E nessa entropia corporativa, principalmente, muitas vezes o pessoal acha isso, ah, eu vou testar automatizado, eu vou desenvolver mais devagar. Talvez no começo, sim, porque você não tem cobertura nenhuma, mas depois você chega numa cadência, num fluxo melhor, né? Então, acho que essas métricas que dão um certo termômetro de como você está performando, você deve buscar elas para tentar entender problemas realmente complexos, você tem que ver quais são os indicadores e coisas que você vai analisar que vão te permitir sair daquele pântano, né? Sim, totalmente. Quando você começa a medir também, você tira os vieses, por exemplo, no mesmo exemplo que o Bruno deu, no lugar que nós atuamos, na época da Rivendell, na hora que a gente colocou uma pipeline mais automatizada, com testes, que aumentou o tempo de entrega, áreas de negócio começaram a reclamar que aumentou o... no viés deles, aumentou o tempo de... o cycle time, o lead time das funcionalidades. Mas por quê? Como ninguém media nada, você não tem a percepção correta de que algo que ele pedia só já estava seis meses em produção. Como o time estava entregando um volume diário, que eles achavam que era ok, você coloca o teste automatizado, caiu aquela entrega diária, um pouco, mas o lead time que você não media e eram muitos meses, você não tem a percepção correta. Então, quando você começa a medir tudo, eu até aconselho, principalmente depois dessas experiências, primeiro a gente começa a medir para depois fazer uma mudança mais brusca, até para equalizar os iés. Só que tu não sabe, né? Não, porque tu não sabe. Se tu não mediu antes e vai fazer uma mudança, cara, a mudança deu certo ou não deu certo?